Essa semana foi uma semana bem atípica, porque do nada apareceram coisas muito interessantes para eu comprar. Interessantes eu digo incomuns para não dizer raras. Quem me acompanha no Instagram e no Twitter já deve ter visto o que é, porque eu sempre posto primeiro lá. Então se você não me segue, aproveita e me segue lá, arroba Vitor e Sui, no Instagram e no Twitter. Só que assim tem muitos itens que eu não consegui mostrar ainda. Então eu decidi fazer esse vídeo para mostrar os itens que chegaram para vocês. Depois eu faço um vídeo individual falando de cada um deles e da importância que eles têm no universo gamer. Essa semana vieram 7 itens, praticamente um item para cada dia da semana. E eu vou mostrar eles mais ou menos sem ordem, de acordo com o que está aqui do meu lado. E vou falar um pouquinho deles, mas depois eu faço um vídeo mais bem explicado, contando a história de cada um deles. E como que eles são tão importantes para o nosso universo gamer, beleza? Começando aqui pelo Rob. O Rob, vocês estão ligados, que ele é um ajudante, mais ou menos, para o Player 2 de alguns jogos. E com ele eu completo os maiores fracassos da Nintendo. Então vamos lá. Rob, Satellaview, Super Scope e Virtual Boy. Ah, e faltou mais um. A Power Glove. Então, os 5 itens de maior fracasso da Nintendo estão aqui. E desses acessórios que não deram tão certo, falta só o Rob para eu fazer um vídeo. Essa outra caixa aqui vem com os acessórios do Rob, que são vendidos separadamente. Aí, para vocês verem os acessórios dele. Então, a gente tem o Rob e os acessórios para fazer um vídeo bem completão. O próximo item é o TV Jack 1500 da Bandai. Ele é um videogame Pong, mas me surpreendeu muito a qualidade que ele tem. Ele veio na caixa, você pode ver que a caixa está bem conservada. E o videogame também, ele veio completo com os manuais e tal. Ele é um videogame da Bandai e ele, como eu falei, é um clone de Pong. E ele tem vários joguinhos, se eu não me engano, são 8 tipos de variações de Pong. Se encontrar um videogame desse, nessa qualidade, dos anos 70, mais precisamente de 1977, é um achado mesmo que você só encontra no Japão. Esse item aqui eu encontrei bem por acaso. Eu estava saindo do trabalho e eu decidi passar na loja de usados que tem perto. Mas nem ia passar nessa loja de usados. Na verdade, eu queria tomar um café num combine, numa loja de conveniências. E aí, essa loja ficava do lado e exatamente bem próximo do meu trabalho. E como era minha folga, era uma sexta-feira, já estava na hora de eu ir para casa, eu decidi passar lá porque eu tinha um pouquinho mais de tempo e aí encontrei esse Nintendo 64 Pikachu com os dois controles. Eu tinha visto recentemente num leilão e tinha perdido um Nintendo 64 Pikachu daquele laranja. E aí, por coincidência, eu encontrei na loja esse aqui e eu estava indo embora já. Eu estava na loja vendo outras coisas e bem na hora que eu estava indo embora, eu não ia levar nada. Na verdade, eu peguei um cabo para o meu microfone no Junk, porque os cabos do Junk, eles são cabos muito bons e quase zerados. E são bem mais baratos, em torno de metade a um terço do valor de um cabo novo. Aí eu decidi pegar lá mesmo. Então, era só os cabos mesmo. Só que na hora que eu estava saindo, eu encontrei esse bicho aqui e eu falei, ah, vou pegar porque é um item bem diferentão e bem legal e que também merece um vídeo. Eu tenho, inclusive, um controle desses aqui, eu acho que é esse laranja. Não, eu acho que é o azul. Não, a memória não está muito boa. Que eu peguei numa viagem que eu fiz para Kanazawa e ele estava muito barato. Era coisa de dois dólares um controle desse e eu resolvi pegar. Mesmo não tendo o console. Agora eu tenho o console e infelizmente ele não está na caixa ainda. Mas ele veio completo, eu vi até com a fonte e os cabos e tal. E o controle está bem zerado, o videogame em si está bem zerado, né? Esse aqui é um controle de Saturn, do Vsaturn. Tem um Vsaturn lá atrás, que é o Saturn que eu mais gosto de jogar. Não me pergunte por que, afinal ele é igualzinho os outros. Mas é um Saturn que eu gosto bastante de jogar. Qual é a particularidade desse controle? Ele nunca foi usado, vou mostrar para vocês. Ele está no saquinho ainda, tal. Eu tirei fotos dele no Instagram e ele realmente está zeradaço, zeradaço. Você vê pela conexão dele aqui, olha só como ele está brilhando. Um item que eu peguei exatamente pelo estado de conservação dele. Muita gente me falou assim que meu Saturn branco não estava branco. E aí, por coincidência, eu estava na internet e encontrei esse Saturn branquinho e estava baratinho. E aí eu dei um lance e, por coincidência, eu fui o único lance dele. E aí ele veio para mim e eu também não achava que eu ia ganhar. E esse aqui está branquinho e ele veio com um controle também. Um controle que ainda nem tirei do plástico ainda. Então está aqui, olha, Sega Saturn branco para aquele Sega Saturn que está lá em cima. Esse aqui, olha, que está um pouquinho mais amareladinho. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a história do Sega Saturn que eu vou deixar aí nos cards para você ver. E eu falei que faltavam duas versões de Saturn para mim. Uma é o Skeleton e a outra é o High Saturn. High Saturn que é o Saturn mais caro que tem. E por que ele é o Saturn mais caro? É porque ele tem algumas funções a mais que o Saturn não tem. Uma delas é nativamente poder rodar VCDs. Mas tem outras coisas que eu mostrarei no vídeo que eu farei só desse aparelho fantástico. High Saturn. Agora esse monstro que está pesado para caramba. Esse aqui é o Super Famicom Box. Esse aqui é raríssimo mesmo. Ele não era comercializado. Ele era vendido apenas para hotéis. E alguns estabelecimentos comerciais. Ele era mais ou menos como o Famicom Box que eu já falei aqui no canal. Que você colocava jogos dentro dele, cartuchos enormes. E que ele tinha vários jogos dentro dessa memória. E você deixava nos hotéis para as pessoas usarem. Aí tem muitas pessoas que me perguntaram. Mas por que eu não colocava um Super Nintendo comum, um Super Famicom comum? É que esse aqui ele tinha tempo e ele tem uma chavinha. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Essa chavinha aqui. Essa chavinha aqui era um serviço. Então a pessoa falava. Você quer jogar videogame no seu quarto? E aí a pessoa falava que sim. E aí essa chavinha estava no on. Você vê aqui que ela está no off, mas ela estava no on. Quando ela está aqui no off. Deixa eu tirar ele daqui que senão eu não vou conseguir explicar. Ufa, que coisa pesada. Quando a chavinha estava no off. Você conseguia até jogar. Só que você jogava apenas 2 minutos e o videogame reiniciava. Quando ela ficava no off. Você poderia jogar à vontade. Esse aqui eu já liguei. Já mostrei para quem me segue no Instagram. Aliás, se você não me segue, volta a repetir. Me segue lá. Arroba Vitor e Sui no Instagram e no Twitter. E já mostrei também os jogos que vem nele. Esse é um aparelho bem especial e realmente ele é raro. Os cartuchos deles são bem grandes. São maiores até que o Neo Geo AES. Tem um cartucho que vem em todos os aparelhos. E um outro cartucho que é variável. Então está aí todas as aquisições dessa semana. E aí me fala nos comentários o que você achou dessas aquisições dessa semana. E também me fala qual item que você quer ver primeiro com o vídeo exclusivo e mais bem explicado. Estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.